1 a 0 2, 1, estanga 2, 1, estanga And down, 2, 3 And down 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Ui, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 11, 10. 2 2 2 2 2 3 2 2 3 Pera! 6-2. Trata! 3-6! Falei, obrigado! E agora, chapa de 3. E agora, chapa de 3. E agora, chapa de 3. Abre a esquerda! Se nomea Extended. And out! 4! Se nomea Extended. Abre a esquerda! 5! Up! Stygamy! And out! Chasse up! Rata! And out! No chasse! Eh? Not a see! And out! Chasse up! No chasse! Okay! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL